E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nesse sabadão falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui algumas informações que saíram na imprensa americana nessas últimas horas. Separei aqui elas para passar para vocês. Mas antes de começar, só peço para que você deixe aquele like maroto e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos começar aqui falando sobre Gary Trent Jr. e o seu futuro no Toronto Raptors. O Gary Trent Jr. tem uma player option de 18.8 milhões de dólares para a próxima temporada. Porém, segundo informações do Eric Pincos do Bleach Report, o Gary Trent Jr. deve abrir mão dessa player option para testar mercado. O Gary Trent se valorizou muito nos últimos anos e é um jogador que gera, que desperta o interesse de diversas equipes. E segundo o Eric Pincos, o Gary Trent deve explorar esse interesse das próximas equipes e buscar um contrato maior nessa próxima off-season. E o Eric Pincos diz na matéria também que o Toronto não tem nenhum interesse em ficar com o Gary Trent e que se o Toronto renovar com o Gary Trent vai ser para utilizá-lo como moeda de troca na noite do draft. O Toronto deve iniciar o seu processo de reconstrução a partir da próxima temporada e utilizar o Gary Trent como moeda de troca realmente seria a melhor opção. Deixar um ativo valioso como ele sair de graça seria burrice do Masai Ujiri GM da franquia. Então, segundo o Eric Pincos, o Toronto não deve fazer esforço para ficar com o Gary Trent, porém, se renovar, vai ser para utilizá-lo como moeda de troca. Eu, particularmente, gosto muito do Gary Trent. Acho que é um jogador extremamente útil, principalmente para equipes que buscam brigar por coisas grandes. É um jogador que já tem uma experiência, já está há um tempo na liga, evoluiu muito nos últimos dois anos. Então, se o Raptors realmente conseguir utilizá-lo como moeda de troca, com certeza vai encontrar muitos parceiros, porque muitas equipes terão interesse em realizar uma negociação pelo Gary Trent. Outra informação que saiu na ESPN hoje foi em relação a uma nova contratação do Sacramento Kings. Segundo matéria publicada na ESPN, o Sasha Vezenkov, jogador do Olympiacos, um dos grandes destaques do basquete europeu dos últimos anos, deve ser a nova contratação do Sacramento Kings. ESPN diz que o treinador Mike Brown foi até a Grécia para assistir o jogo entre Olympiacos e Fenerbahçe, e ele ficou extremamente impressionado com o Sasha Vezenkov. O Vezenkov foi o grande destaque do jogo, foram 17 pontos, ele liderou o Olympiacos para a vitória, inclusive o Olympiacos se classificou para as semifinais da Euroliga. E segundo a matéria na ESPN, o Mike Brown está muito interessado, e o jogador deve sim ser contratado pelo Sacramento Kings. Já existe uma sondagem do Kings no Vezenkov há algum tempo, a matéria relata que o Sacramento já está de olho no Vezenkov há pelo menos um ano, então agora finalmente o Kings deve consumar esse seu desejo e contratar o Vezenkov. Eu gosto muito da ideia, é um jogador que me agradou muito. Quando eu assisti, eu procurei alguns tapes do Vezenkov, eu gostei muito do que eu vi, um jogador extremamente técnico, tem um bom físico, inteligente, acho que ele seria um fit muito interessante para o Kigan Murray, para o Domanta Sabones, faria muito sentido. Então eu gosto da ideia, e caso o Kings de fato contrate o Vezenkov, para mim seria uma ótima aposta. Na mão do Mike Brown, esse cara vai render muito, pelo menos é a minha opinião. Próxima informação aqui, pessoal, é sobre o Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors e sobre um possível pedido de troca do jogador. O Shem Sharania, do The Athletic, publicou hoje a matéria, dizendo que os agentes do Jonathan Kuminga marcaram uma reunião com o front office do Golden State Warriors e, segundo o Shem Sharania, os agentes vão colocar o front office do Warriors contra a parede, vão cobrar uma minutagem maior para o jogador. E caso, e caso o front office do Warriors diga que o Kuminga não vai receber mais minutos, que ele não vai ter mais espaço no time na próxima temporada, os agentes do Kuminga devem começar a buscar trocas para o jovem, né cara? O Jonathan Kuminga, ele teve bons minutos durante a temporada regular, ele teve um bom espaço, só que nos playoffs a minutagem dele foi extremamente reduzida, né? O Kuminga, em 10 jogos na pós-temporada, ele teve apenas 61 minutos, o que dá uma média de 6.1 minutos por jogo, né? Uma minutagem extremamente baixa e ele viu jogadores como o Jamichael Green, Moses Moody, terem muito mais minutos do que ele. Então, isso não agradou nem um pouco o Jonathan Kuminga e os agentes do jogador irão se reunir com o front office do Warriors, cobrando um espaço um pouco maior, né? Na minha opinião, tá? Os agentes estão mais do que certos, velho, na boa. Era para o Kuminga ter tido mais minutos nesses playoffs. Eu entendo que foi decisão do Steve Kerr e quem sou eu para duvidar do julgamento do Steve Kerr, mas para mim ele errou em não ter dado mais minutos para o Kuminga, um jogador que poderia ter sido muito importante, principalmente na série, contra o Los Angeles Lakers, né? Ele não teve minutagem nenhuma. E quando ele foi titular na temporada, o Kuminga teve números muito sólidos, foram 12,1 pontos, 4,3 rebotes e 37% na linha de 3, quando ele foi titular. Então, não é como se ele não tivesse entregado quando teve oportunidade. Quando ele teve oportunidade na temporada regular, ele entregou. Mas por algum motivo, o Steve Kerr não quis utilizá-lo. E esse corte nos minutos do Kuminga nos playoffs pode acabar acarretando num pedido de troca do jogador, o que para mim seria horrível para o Golden State, porque o Warriors, a partir dessa próxima temporada, deve ter que renovar o seu elenco. E o Kuminga seria uma peça muito importante nesse processo de reformulação. E perder ele assim, com certeza, não seria algo muito bom para a franquia. Então, essa reunião entre os agentes do Kuminga e o front office do Warriors, ela deve definir muita coisa, tá? Ela deve definir muita coisa, porque se um jogador como o Jonathan Kuminga fica disponível no mercado, ele não fica mais de dois dias sem um time, tá? Porque é um jogador jovem, atlético, com grande potencial, um grande potencial. Então, se ele ficar disponível no mercado, meu amigo, não dou dois dias para uma equipe pegar ele. Inclusive, eu adoraria que o Oklahoma fosse atrás do Kuminga, tá? Eu adoraria que fosse atrás do Kuminga. Então, assim, se eu fosse o front office do Warriors, eu tentaria manter o Kuminga no time. Eu tentaria manter o Kuminga no time, porque é um cara que pode ser muito importante nos próximos anos. Muito importante mesmo. Bem, bem importante. Ainda mais pensando que a escolha do Warriors nesse próximo draft não vai ser tão boa, né? Não vai ser tão boa. Então, dificilmente o Warriors vai conseguir achar um outro Jonathan Kuminga no draft tão cedo. Então, assim, eu tentaria manter ele, tá? Eu tentaria manter ele de qualquer forma. Ofereceria mais minutos, garantiria maior espaço no time, porque é um cara que não dá para perder assim. Sinceramente, não dá para perder assim. E, para fechar, eu quero falar sobre DeAndre Eitan e trazer novidades sobre o futuro do pivô do Phoenix Suns. O Shem Sharania, assim como o Adrian Jnarowski, publicaram, se eu não me engano, foi antes de ontem, a informação de que o Phoenix Suns deve, sim, explorar o mercado do DeAndre Eitan, né? Depois da eliminação, o Phoenix, aparentemente, desistiu em insistir no DeAndre Eitan e deve, sim, tentar uma troca pelo jogador. E, segundo o Sean Devney, do Portal Heavy, o Chicago Bulls aparece como um grande candidato a ser o novo time do DeAndre Eitan. Na matéria, o Sean Devney diz que, por conta da eminente saída do Nikola Vucevic, o Vucevic será agente livre nessa próxima off-season, o Chicago Bulls está olhando com muita atenção a situação do DeAndre Eitan e, caso o Phoenix oficialize a disponibilidade do DeAndre Eitan no mercado, o Chicago, segundo o Sean Devney, deve ser o primeiro time a fazer uma proposta pelo DeAndre Eitan. É importante salientar que o empecilho nessa negociação seria o salário do DeAndre Eitan. O DeAndre Eitan tem um contrato de 102 milhões de dólares, ele renovou nessa última off-season. Então, por exemplo, para realizar uma Signet Trade com o Nikola Vucevic, seria um tanto quanto complexo, porque exigiria mais alguns ativos para bater salário. Mas não é impossível de acontecer, eu até não acho a ideia de toda ruim. O DeAndre Eitan, apesar de ser um jogador que eu tenho várias ressalvas, é um cara jovem, é um jogador que tem sim muito talento, mas parece que falta motivação. Talvez em um novo time, em um novo projeto, ele consiga ter a motivação necessária. Então, não acho que seria uma aposta ruim. Agora, Vucevic no Phoenix, eu não sei se seria tão bom assim para o Phoenix, tá? Porque eu acho que o Phoenix precisa pensar um pouquinho maior. Mas para o Gus, eu acho que poderia sim ser interessante, vale a pena a aposta, mas 102 milhões é duro, né? É muita grana para o DeAndre Eitan. Mas, é isso, né? Segundo o Sean Devin, o Chicago está, sim, interessado. E se o Phoenix Suns, quando, na verdade, porque nem é questão mais de si, mas questão de quando, quando o Phoenix Suns disponibilizar o DeAndre Eitan no mercado, o Chicago deve, sim, ir atrás do jogador. Pois bem, essas eram as informações que eu queria passar para vocês, né? Quero saber a opinião de vocês sobre essas notícias. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostaram do vídeo, deixem o like, né? Por favor, deixem o like. E quem não é inscrito, se inscreva, porque é aqui, meu parceiro. Você fica informado de tudo que rola no mundo da NBA. Então, se você não quer ficar perdidão, não quer ficar perdidinho no pagode, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todo mundo por essa audiência. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.